João, chegas a Maçã com uma troca de modalidade, porquê o kart cross agora? Decidimos não participar nesta corrida no Super 1600, por muito custo, claro que é a nossa paixão. Dentro de 15 dias temos uma corrida, para nós é muito importante, que é o início do campeonato da Europa. Então decidimos fazer uma corrida não brincadeira, porque é mesmo a sério, nestes espetaculares kart crosses. E então estamos aqui a fazer uma realidade diferente. Não estamos mesmo a desfrutar, porque não há qualquer pressão no resultado, quer acima de tudo levar o kart até ao fim. Claro que é andar o mais rápido possível, mas o importante é divertir-me e ganhar um bocado de sensação de velocidade e não perder o ritmo de competição acima de tudo. Mas claro, estamos a desfrutar, é o mais importante.